Fala galerinha do Youtube Boa dia, boa tarde, boa noite Aqui acelerando mais uma né Descarreguei hoje cedo A carga de gesso que eu trouxe ontem No estado de Nova Jersey Carreguei outra Ali do ladinho, ali na Pensilvânia Estou subindo de volta aí pra Massachusetts Então, respondendo algumas perguntinhas Que eu vi, que eu consegui ver Vou fazer um videozinho rápido A respeito do Logbook e eletrônica Eu não tenho ideia Eu só sei que pelo que eu ouço falar Dos americanos antigos de volante É uma bosta Não beneficia gente Em hora alguma Isso aí é uma merda pra trancar A hora de trabalho da gente Porque Vai ser tudo monitorado Através de um computador Não tem como você trancar No caso, não vou dizer falsificar Mas mexer nas horas de trabalho E coisa arada Então é isso aí Uma merda O dia que eu tiver que colocar Eu faço um video Das postamento daqui a dois anos ainda Vamos ver O que mais que perguntaram ali Meu Deus Sobre a carreta com o eixo ali Separado Igual que eu peguei agora Que geralmente Essas cargas de prancha A gente não As cargas de prancha Aí a gente não Às vezes tem As cargas O peso fica muito lá atrás Aí o eixo ali também é fixo O eixo não move E com o spread axle Que eles falam Que é o eixo afastado Você pode carregar Até 40 mil libras De carga Em cima dos dois eixos atrás E no caso Tem que carregar menos Aqui na frente Que o total aqui É 80 mil libras Caminhão e carga Sendo Que o meu caminhão Pesa 31,500 Nessa prancha Que é toda de alumínio Eu posso carregar Então no caso 48.500 Geralmente Uma refrigerada Igual eu tinha Pode carregar Até 44 43,5 Aí Agora um baú 46 No máximo 47 mil pounds Aí Mil libras Isso em quilo É metade Praticamente Então aí Eu posso carregar Aqui na minha carreta 48,5 Daria 24 toneladas Na minha câmera fria Que eu tinha Eu podia carregar No máximo 22 E no baú Que é a carga seca Aí Na lei americana Você pode carregar No máximo É Na base De umas 23,500 24 toneladas Aí Tem algumas carretas Mais novas Carrega até 25 Mas é Estourando já Não pode carregar Mais que isso Então essa Mais ou menos A ideia do peso Aí Do eixo traseiro Lá Que é separado E tal O que mais Que me perguntaram Meu Deus Logbook O eixo O Volvo Preto Não é meu É do meu pai Trabalho na minha companhia Mas não é meu É do meu pai Tá engatado também Numa 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 Prancha O Volvo 2005 A prancha Também É Não Prancha 2003 O Meu caminhão 98 E a prancha Em 2005 A marca A marca dela É Ravens R A V E N S Uma marca muito boa Toda da Lumina Que mais galerinha aí Questão da carteira Ah quanto tempo tem que ter de carteira de carro Pra você poder pegar de caminhão É Aqui nos Estados Unidos não tem essa Putaria que tem no Brasil Que tem que pegar de truco Pra depois pegar de carreira Aqui Nossa Tô aqui em New Jersey Pensa numa Uma buraqueira É Você tem que ter 21 anos de idade Que é a maior A idade maior que é 21 né Pra você pegar lá o A permissão E pra poder aprender Pra você poder aprender aí A dirigir o caminhão Aí Vai na escola e tal Custa em torno de uns 5 a 6 mil dólares Pra você poder tirar a carteira de caminhão Que chama aqui CDL Commercial Driver's License Aí O obstáculo é esse Conseguir a carteira O segundo é conseguir emprego Ninguém É Dificilmente você consegue o emprego ganhando bem Com carteira de motorista nova Sem experiência Você vai aí Cair na mão aí De companhia grande né Transportadoras grandes aí E pra ganhar uma merreca aí De uns 600 por semana Pra tá na estrada E um tempão Aonde que muita gente Obita comprar o próprio caminhão Vai parar Tão essa merda aqui Comprar o próprio caminhão E como caminhão E como o caminhão aqui não é caro Você tá comprando um conjunto aqui Com 30 mil dólares Você compra um conjuntinho aí Pra começar bem de boa Carreto e cavalo E agregar com alguém No caso pagando porcentagem Pra pessoa tirar as cargas pra você Ou abrir a própria companhia Que no caso de iniciante É difícil Por falta de experiência Já deu 6 minutos Isso já Olha a barulha Então Ah mas o que será que tá dando aqui É mais ou menos isso Não é A banda não toca tão fácil aqui não Pá Chegou aqui Não sei o que Uma que a pessoa que vem do Brasil Com carteira de carreta do Brasil Não tem como Tirar carteira aqui Não tem como transferir nada Tem que tirar outra carteira Tem que ter documento americano Ou um social Que no caso seria Praticamente um CPF E Uma permissão de trabalho Ou o que for né Aí você consegue tirar A carteira de caminhão Então É isso aí Não precisa ter essa Essa burocracia De um ano de carteira De truco Pra depois ter a de carreta A idade é 21 anos De idade Pra poder conseguir Sei lá que tá acontecendo Essa porcaria Esse lugar Aí tem uns retardados Não fala nada Pois então Aí é esse negócio Carteira O eixo da carreta Peso de caminhão É Falei aqui Já nem lembro mais É perdido aqui Sete minutos Aqui de vídeo Que já depois Fica ruim de colocar No Youtube Mas é isso aí Vamos encerrar aqui E A medida do possível Respondendo aí Em vídeo aí As perguntas Da galera aí Mais ou menos Que eu não tô tendo Muito tempo De ficar em telefone Fazendo vídeo Eu passo os vídeos Direto do celular Pro Youtube Um pouco complicado Carregado aqui De Uma chapa de ferro Aí É Tô indo pra casa Beleza A gente vai fazendo Mais uns vídeos aí Mais tarde Valeu Falou